Eu tô um pouco doente, mas eu vou tentar Vamos lá Aumento bem devagar Mas não virão que... É você! Não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer E eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Mas talvez você não entenda Essas coisas de fazer o mundo acreditar Essas coisas de fazer o mundo acreditar E meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Espeiro Correte Sou eu amarei de janeiro A Turkish A duty A